Olá, seja muito bem-vindo a nossa aula de Detox de Emoções, uma aula um tanto quanto diferente, não é mesmo? Essa aula, ela é inspirada no nosso quadro Julie Coach, no nosso momento coach dos domingos à noite e com certeza é um momento para pararmos e identificarmos um pouquinho o funcionamento da nossa mente. Eu posso te afirmar que eu comecei a ser uma profissional de educação física diferente dos demais quando eu comecei a estudar as pessoas como um todo, quando eu parei de estudar só o corpo humano do ser humano e passei a estudá-lo num contexto inteiro de mente e corpo. E o que me trouxe até aqui foi exatamente entender como esse processo funciona e eu sentia uma necessidade muito grande de passar essa mensagem para um número muito maior de pessoas e não ficar somente limitada à sala de ginástica ou à minha academia. Eu sentia que eu precisava expandir essa mensagem a muito mais pessoas. E o que mais me instigou a estudar as pessoas foi exatamente isso. Começar a observar como cada um se comporta e por que algumas pessoas atingem objetivos extraordinários na sua vida enquanto outras não. E uma das coisas que me fez ter essa visão e parar para observar isso foi a academia. Por quê? Deixa eu te falar uma curiosidade. Eu fui dona de academia durante 10 anos da minha vida e professora de ginástica há mais de 14 anos. E essa experiência toda dentro do ambiente de academia me fez observar algumas particularidades. Era muito engraçado. Quando nós vendíamos os planos de um ano de academia às vezes uma aluna que já tinha frequentado a academia voltava. Aí ela chegava lá no balcão Oi, Júlia, tudo bem? Então, amiga, voltei. Ai, voltei, mas agora vai ser diferente. Tô determinada. Já vou fazer o pacote de um ano. Vou pegar esse plano que faz tudo porque agora, assim, Júlia, sério mesmo. Vou fazer acontecer. Vou emagrecer. Ai, cansei de ficar assim acima do peso. Não tô legal. Então, vou começar. E era muito interessante porque até nós da equipe falava Agora vai. Agora ela tá decidida a fazer acontecer. E, gente, vou falar pra você. Essa mesma pessoa que chegava empolgadaça no balcão comprava o plano de um ano daqui a duas semanas, três semanas já começava a cair a frequência no segundo mês ela já nem tava mais indo pra academia. Acredita nisso? E esse exemplo que eu te falei ele não acontece com uma pessoa, não, gente. Acontece com duas, três, quatro, setenta, oitenta por cento das pessoas que frequentam a academia. É um número absurdo, gente. E é muito interessante que as pessoas chegam altamente determinadas. Inclusive, acontece assim Júlia, já pede pro professor tal caprichar no meu treino? Júlia, a aula de ginástica de hoje faz aquela aula bem puxada e de repente nada. De repente já não tava mais aparecendo na academia e sim no nosso CRM, né? Porque na academia a gente precisa ter, inclusive, o CRM, que é um sistema que a gente usa pra contatar as pessoas do porquê que elas não estão indo. Acredita? E isso é o que mais funciona. E a maior parte da galera não tá na sala de ginástica nem na de musculação. Tá dentro do sistema CRM. Ligação porque a pessoa não está vindo. Então, esses exemplos que eu comentei foram se replicando tantas vezes que realmente foi o que me motivou a estudar mais o comportamento humano. Comecei trabalhando com a minha equipe, fazendo coach de liderança. Depois fui fazer life coaching pra entender o funcionamento de como as pessoas na sua vida como um todo reagem, como que elas buscam seus resultados, como que elas obtêm resultados negativos, como que elas podem reverter pra resultados positivos. Aí, comecei a colocar na cabeça que eu precisava conhecer a Antony Robbins. Em 2015, fui pra lá. Uma vez aí, quis estudar mais. Fui na minha segunda vez. E aí, fui a terceira vez no ano passado. Realmente, pra potencializar os resultados que as minhas alunas já estavam obtendo positivamente. porque é muito interessante que a gente observa esse tipo de comportamento não somente na academia, mas na vida como um todo, né? Tem pessoas que pegam um ano e transformam sua vida, enquanto tem pessoas que ficam um ano patinando, patinando e não conseguem sair do lugar. Eu tô falando de um ano, mas tem pessoas aí que passam dez anos na mesma situação e não conseguem promover uma mudança. Quando a gente tá falando assim de resultados, eu sempre lembro da virada do ano porque a virada do ano é tempo de renovação, de vontade. É um ciclo que se fecha, né? Como existe toda a comemoração envolvida na virada do ano, a gente entra nesse clima de renovar, de mudança. E, gente, é incrível. É incrível. E eu vou falar pra vocês, janeiro é o mês que a gente ganha dinheiro em academia, porque as pessoas vão... Esse ano vai. E aí vão lá e já fecham o plano de um ano e não vão. Mas é muito interessante que na virada do ano é assim. Vou ser saudável, vou praticar atividade física, vou quitar as minhas dívidas, vou, 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 vou... E tem pessoas que ali, lá em fevereiro, na segunda quinzena de fevereiro, elas nem lembram qual foi o pedido daquela virada ali do dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro, não é mesmo? E é engraçado, né? Talvez te chame a atenção que ao mesmo tempo que eu tô falando de emagrecimento, eu tô falando de tudo. Por quê? Porque emagrecimento, gente, nada mais é do que resultado. Emagrecimento é resultado. Você está querendo ter um resultado diferente através das escolhas que você faz. Simples assim. Então, se você é uma pessoa que hoje está com sobrepeso, você age como uma pessoa que tem sobrepeso. Se você é uma pessoa que gostaria de ter muita energia, mas você não tem energia, você está agindo como uma pessoa que não tem energia. Se você é uma pessoa que reclama de tudo que fala se você só reclama da vida, é provável que você só está vendo as coisas ruins da sua vida. Você não está nem um pouco focada em promover resultados, em promover mudanças. Você não está focado em soluções e simplesmente envolvida em problemas. E assim a vida segue, não é mesmo, gente? Então, quando eu sugeri dar esse nome para essa aula Detox de Emoções, foi exatamente com o intuito de abordar aspectos que grande parte dos profissionais que trabalham com o emagrecimento não abordam. As pessoas falam da sua dieta, falam que você tem que consumir mais vegetais, mais frutas, mais verduras, mais água, mais chá disso, mais não sei o que daquilo. Fala que você tem que fazer exercício, porque você tem que fortalecer, porque você tem que ter massa magra, porque pá, 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 pá. Todo mundo sabe, todo mundo sabe o que não deveria estar fazendo. Todo mundo sabe, assim, se eu falar para você, faz uma lista aí agora, o que você está comendo de errado, o que você não deveria ter comido ontem, antes de ontem, você vai me listar tudo, você sabe absolutamente tudo que você não deveria estar consumindo. Ah, mas e aí, você fez exercício, você sabe que tem que fazer exercícios, só que na página tem mais de 200 exercícios para você fazer. Dá quase um ano de exercício diferente todo dia. Está tudo aí, mas por que é que a gente não faz? E aí, ninguém fala isso para ti, porque é muito fácil mandar você fazer uma dieta, eu te entregar uma dieta pronta e acabou-se. Tanto que no programa Metaclar é muito interessante. A galera já chega assim, quer a dieta, o que adianta, gente? Eu posso te dar uma dieta aqui agora. Você já deve ter pego mais de 10 e mesmo assim, não fez. Então, eu chego e falo assim, gente, não tem dieta aqui no programa da Metaclara, não. E a mulherada fica louca. Por quê? Porque tem todo um preparo emocional antes, lá no final do programa, sim, vai todo mundo passar pelo desafio dos 10 dias, vai todo mundo passar pela orientação com a nutricionista, mas antes disso não adianta. Por quê? Porque precisamos falar de emoções. E é por isso que eu dei o nome dessa aula, Detox de Emoções, porque agora eu quero que você comece a ter consciência de algumas coisas diferentes relacionadas ao emagrecimento que talvez você ainda não saiba. Provável que não. Então, vamos lá. Para tudo, papel e caneta na mão. Por que que você age como você age? Vamos lá. Primeira pergunta. Segunda, por que que você come o que come? Por que que você faz as escolhas que você faz? Por que que você, muitas vezes, é uma pessoa sem energia, mas você gostaria de ser uma pessoa ativa? Já respondeu? Não é para ficar de bobeira não, é para ir respondendo. Então, vamos ao que interessa, gente. O que rege, o que governa a nossa vida são as nossas emoções. Exatamente isso. São as nossas emoções que governam a nossa vida, que fazem a gente tomar uma decisão correta ou não, que fazem a gente decidir sair de casa fazer uma caminhada, que faz a gente decidir colocar os tênis e fazer aula com a Julie, que faz a gente decidir se vai se alimentar bem ou não vai se alimentar bem. Agora, vem a pergunta master, como é que estão as suas emoções? Com base nas suas escolhas, você já pode saber. quando a gente aprende a decifrar as nossas emoções, quando a gente aprende a controlar as nossas emoções, a gente consegue ter consciência do que se passam nas nossas emoções, aí sim a gente consegue promover uma grande transformação na nossa vida. Então, vamos aos exemplos, porque sempre eu gosto de exemplificar, porque aí sim você consegue ficar com as coisas mais claras. Meta clara, né? Clareou? Se não clareou, fique tranquila que vai clarear. Gente, quando vamos falar do sobrepeso, grande parte das pessoas fala assim, ah, mas come um monte mesmo, olha essa mulher, meu Deus, não tem controle, não vê o fim. Gente, vamos lá, especificamente falando da questão emagrecimento. Se a gente parar para analisar, grande parte das pessoas que já foram magras e engordaram no decorrer da sua vida, grande parte delas passaram por algum trauma que começou então a ter alguma disfunção na sua alimentação e ela começou a engordar. Grande parte das pessoas elas passam por alguma situação. Vamos lá, maternidade. A mulher engravida e depois nunca mais consegue voltar o peso. Por quê? que isso acontece? Muitas vezes ela teve uma gestação conturbada ou às vezes ela tem um marido que não ajuda muito. Às vezes sogra, mãe, moram muito longe e ela é uma mulher completamente sozinha, tem que se virar com essa nova vida sozinha. Ou às vezes ao contrário, mãe, sogra o tempo inteiro ali em cima dando opinião e ela não consegue ser ela mesma e isso e isso torna um momento assim de muita tensão, muita irritação, não é algo prazeroso para essa mulher. Muitas vezes uma perda de um ente querido, perda da mãe, perda de um marido, de um irmão, de um amigo querido. Muitas vezes pode ser um trauma, um acidente, algo que aconteceu, um relacionamento altamente tóxico, uma separação. normalmente as pessoas engordam porque algo aconteceu. Ah, Júlia, mas eu já engordei lá na minha adolescência. Às vezes teve algum conflito na adolescência mesmo que não conseguiu se trabalhar e realmente a compulsão alimentar veio e te consumiu. Então, normalmente uma pessoa que já teve um peso bacana e começou a engordar, ela teve um marco em sua vida que fez com que ela começasse a ter uma compulsão, começasse a comer por ansiedade, começasse a fazer escolhas não muito positivas em função de algo. Ela foi perdendo o brilho da vida e realmente ela começou a engordar após uma emoção não trabalhada, não curada. Eu gosto de abordar esse tema porque traz consciência para as pessoas. Grande parte das pessoas nunca para para pensar nisso e quando elas questionam elas falam nossa, faz sentido. Verdade, eu comecei a engordar lá naquela época e grande parte das pessoas elas nem lembram de quando elas começaram a engordar. Apenas ficam focadas que tem que fazer uma dieta, que tem que fazer exercício, que tem que, que tem que, que tem que, mas não lembram do que as tornou assim. Então, esse é o nosso primeiro exercício, identificar o que aconteceu em algum momento antes de você entrar em sobrepeso. Ainda falando de emoções, uma coisa que eu acho super bacana e interessante é a gente observar no decorrer do dia. Se a gente tivesse um gráfico embutido na gente com todas as emoções que a gente vive no dia a dia, seria super interessante. Porque é engraçado, né? Você acorda feliz da vida, uhul, hoje meu dia vai ser incrível e dá-lhe com o dedinho do pé no canto da cama. E aí você já sai xingando, mas é porque é uma dor insuportável, né? E aí você já tava entusiasmada com a vida, foi lá, deu-lhe com o dedinho no canto da cama, já ficou com aquela raiva. Aí beleza, foi lá, passou, beleza, foi lá, tomou um banho, foi lá, deu um beijo no marido, feliz, todo mundo acordou feliz, beleza, entusiasmou de novo. Chega no trabalho, já chega o chefe, ah, não sei o que, não sei o que, te enche o saco, meu Deus, que saco. E aí você cruza com aquela pessoa chata no trabalho que você não curte muito, beleza. Aí você vai almoçar com uma amiga, super legal, almoço bacana, você riu, se divertiu. Então só no período da manhã, quantas foram as emoções que você viveu no seu dia a dia? No seu dia a dia não, na sua manhã, Júlia. Mas isso que é muito interessante, se você observar no decorrer do seu dia, a gente vive muitas, mas muitas emoções. E lá no programa Meta Clara, a gente chama isso de estados emocionais. E uma coisa muito legal sobre estados emocionais é que, vamos lá, você consegue dominá-los quando você começa a ter consciência disso. E todas as nossas escolhas, elas são feitas de acordo com o estado emocional que nós estamos vivendo. Você pode observar que você se empenha em fazer uma janta saudável quando o seu dia foi mais legal, quando você está se sentindo bem, está se sentindo mais feliz. Você resolve fazer a aula da Júlia e quando, poxa, a Júlia entrou lá animadona, vou junto. E aí você entra junto nessa. Normalmente, as escolhas mais positivas, as decisões mais positivas, você toma quando seus estados emocionais também estão mais favoráveis a isso. E aí você deve estar se perguntando, agora ferrou, né? Como é que faz isso, Júlia? Na prática, Júlia, me fala como é que a gente faz. No programa Meta Clara Emagrecimento, gente, eu falo um módulo inteirinho só sobre emoções. A ideia aqui hoje é que você comece a ter consciência de que isso existe, porque muitas pessoas estão no piloto automático e não param para pensar que isso acontece e por que fazem escolhas positivas, por que fazem tantas escolhas negativas? Então a ideia é que aqui você realmente tenha consciência. Dentro do programa eu me dedico ao módulo inteiro falar sobre as emoções, porque aí sim a gente aprende as técnicas de como mudar o nosso estado emocional, que isso é fundamental para que ocorra uma transformação. Agora, uma coisa eu garanto para você, quando você passa a agir consistentemente de maneira diferente, seus resultados também são altamente diferentes. Agora, exercício importante para essa aula de hoje e se você está realmente comprometido a extrair grandes resultados, comece fazendo ele agora. Eu quero que você observe, nem que sejam as escolhas do passado, pode ser até de ontem, não tem problema, mas que emoções fazem você ter as escolhas enfraquecedoras? Exemplo, quando você come chocolate, come besteira, salgadinho, toma refrigerante, toma cerveja, quais são as emoções que te motivam a agir contra os seus objetivos? Quando, por exemplo, ah, Júlia, mas eu me sinto ansiosa, não adianta me escrever que se sente ansiosa, eu quero saber o que te traz a ansiedade, aí sim, Júlia, fiquei ansiosa por causa disso, disso e disso, e aí fiz escolhas enfraquecedoras, porque a gente generalizar uma situação, ah, eu só como quando eu tô ansiosa, mas se eu não sei quando eu estou ansiosa, eu não tenho clareza sobre o que está acontecendo, e quanto mais clareza a gente tem, mais chances a gente tem de transformar. Então, o que eu quero que você faça? Primeiro exercício, quando você faz escolhas enfraquecedoras para você, como é que você está se sentindo? Por que é que você escolhe assim? E ainda, eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários desse vídeo, quais são as suas dificuldades, quando que você faz escolhas negativas, quando que você faz escolhas positivas, por que? Porque eu quero conhecer um pouquinho mais de você, um pouquinho mais sobre a sua trajetória, um pouco mais sobre a sua experiência de vida, e como eu posso te ajudar, porque como a gente vai ter uma série de lives na semana Metaclara Emagrecimento, você pode contribuir muito aqui com a sua experiência de vida e com todas as dificuldades que você já obteve no seu processo de emagrecimento. Então, faça valer cada minuto investido nesse processo, porque as suas metas só estão começando a clarear. Chama as outras pessoas que você gosta para fazerem parte desse processo junto com você, convida elas para participarem da semana Metaclara Emagrecimento. Pessoas que você quer bem, que você gosta, já manda o link de inscrição que ainda dá tempo. Marca todas as pessoas que você gosta para participarem num processo valioso como esse. Nos vemos então na semana Metaclara Emagrecimento. Tchau, tchau!